Pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra desejar um feliz natal e um próspero ano novo pra todos vocês, beleza? Que o ano de vocês, essas festas sejam incríveis. Também lembrando vocês que a gente tá com uma meta de 600 mil inscritos até o dia 1 de janeiro, beleza? São cerca de 40 mil inscritos em 10 dias. É muito difícil, mas não é impossível. Então por isso que eu tô aqui no começo pra pedir ajuda de vocês. Manda pra todos os seus amigos, sério. Manda pra todo mundo, pra toda a sua família e tudo mais. Manda no grupo da sua escola, fala pros teus amigos de escola pra eles se inscrever, beleza? Então é isso, se inscreve aí. Eu tenho um desafio pequeno aí pra vocês, de vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar o vídeo, beleza? Ativar o sininho, você já ativou? Então beleza, tá bom? Ó, é o seguinte, e comentar a hashtag Paralelepípedo aí nos comentários. Vocês conseguem? Em 4 segundos, vai! 1, 2, 3, 4. Conseguiu? Se conseguiu, então é nóis. Fique com o vídeo que tá muito da hora. Meus amigos, esse dia aqui na minha cidade tá fazendo calor tremendo. Isso mesmo, calor. Nossa, muito quente. Na cidade de vocês tá fazendo muito calor. Nossa, cara, aqui tá aparecendo... É... Deixa eu ver. Aqui tá aparecendo o Nether, tá ligado? Tá aparecendo o Nether. Tá muito calor aqui. Se a gente colocar um ovo no chão, aquele frita. É, eu já sei que vocês já ouviram essa piadinha aqui, não tem mais graça. Mas olha, é o seguinte, eu vou falar um negócio pra vocês. Sempre que chega a noite, chove. Sempre. Todo dia que chega a noite, chove. Por quê? Por causa do mormaço. É um calor muito, 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 muito quente. E na hora que escurece, chove. É todo dia assim, ó. E vocês podem ver, ó, que o céu tá estrelado, muito estrelado mesmo. Mas olha só, ali atrás, olha, tem uma nuvem muito grande chegando. Olha isso, uma nuvem de chuva muito grande chegando. Ah, aqui, ó, tem algumas nuvens aqui já também, ó. Então vocês podem ver que é rapidinho pra esse tempo fazer assim, ó. Tu, ca, tchau! Caiu uma tempestade, tá ligado? Então vamos embora, vamos pra nossa casa, porque o que a gente tem que fazer agora... Ah... O que que tem uma escada ali? Tá, deve ser a casa na árvore de alguém, não é mesmo? Alguma pessoa, calma... Ah, que da hora, tem até... Eu não acredito, parece a menina dos meus sonhos. Parece, não, 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 sério. Parece a gamatina, a menina dos meus sonhos, cara. A menina dos meus sonhos, ai, meu Deus do céu. Ah, deixa eu ficar quieto. O que que ela tá fazendo na casa na árvore? Olha lá, ela tá vindo pra cá. Deixa eu ver, deixa eu me esconder aqui. Tá, beleza. Olá, ai, 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 ai. E, 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 gamatina. Você é gaguinho, é? Não, e, não, não. Você quer um empurrãozinho pra aprender a falar? Ah, e, gamatina, tudo bom? Tudo bem, e você? Ah, eu tô bem também, ó. É o seguinte, eu tô mais bem que... Bem que... Bem. Ah, entendi. Eu tô mais bem que Big Bang. Ah, gostou, gostou, né? Ah, esqueci, é meio esquecido. Ó, eu fiz umas rimas com o seu nome. Fala aí, então, deixa eu ver se são boas. Gamatina é mais bonito que gelatina. Que ruim, cara, você não é bom, não. Não é, gamatina é mais bonito que gelatina. Você gosta de gelatina? Gosto. Ah, eu vou levar isso como um elogio. Sim, é porque eu falei que você é mais bonito que gelatina, entendeu? Nossa, Vidote, deixa eu te falar uma coisa. O quê? Eu tenho uma casa na árvore aqui, porque aqui é perto de onde eu moro. E aí, meus pais construíram uma casa na árvore pra mim aqui. Ah, sério? Você mora nessa baita casa ou você mora aqui por perto? Não, eu moro aqui perto. Ah, tá, entendi. Tá certo. E aí, eu tenho uma casa na árvore. Você quer conhecer ela? Conhecer sua casa na árvore? É. Hum, quero. Então vem, vem aqui. Mas, gamatina, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque essa casa na árvore, olha só ali, olha só pra lá. Aquela nuvem que tá vindo, gigante, vai vir uma chuva muito forte. Não, Vidote, não se preocupe, porque minha casa, ela tem para-raio. Então, o raio, se cair raio, não cai raio. Não, mas o problema não é o para-raio. O problema é a chuva. Vai inundar tudo, vai fazer um tsunami gigante, vai acabar com a tua casa. E o vento também, entendeu? O vento, ele pode levar tudo, já que é uma árvore. Nossa, é verdade. O vento, eu não tinha pensado. Mas, tomara, 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 tomara que não vente. Porque eu quero muito ficar na casa da árvore hoje. Tá, beleza. Olha, mas eu não te prometo nada, porque olha só essa nuvem enorme que tá vindo. Ai, vamos lá. É, aqui é a sua casa na árvore? Ai, é. Caraca, gamatina, eu nunca fui numa casa na árvore. Essa é a primeira vez. Essa casa aqui, ela é muito grande, ela é muito bonita. Olha só, tem muita coisa legal. Calma, que eu ainda não subi. Dei uma cesta de basquete. De basquete, deixa eu jogar basquete. Vou jogar basquete. Ei. Ah, eu errei. Gamatina, não me fale que a sua casa na árvore tem comida. Óbvio que tem, né, Vidal? Olha só que delícia. Tem queijinho, tem um pernil. Ah, esse queijo eu acho que tá estragado, gamatina. Tá mesmo. Ah, vai cair de cima, hein, Vidal? Ah, cuidado. Ô, malucona, você tava do... Nossa. Ai, meu Deus do céu. Essa menina é bem doida, gente. Ela é mais doida que o Vidote. Já sei que ela parece mais mole que gelatina. É, ela é mais mole que gelatina. Ah, já sei que eu vou falar pra ela. Ah, vocês vão ver. Fica só vendo essa piada que eu vou fazer pra ela. Gamatina. Oi. Eu queria te convidar pra jogar uma jogatina. Ó, tem joguinho aqui, ó. Você não entendeu a piada? Ah, eu entendi, mas essa aqui ela é muito ruim. Aí eu fingi que eu nem entendi. Aí você fingiu que você não ouviu? Nossa, você é bem brava e ignorante. Nossa, não precisa falar assim. Ah, não, eu tô brincando. Você é mais bonito que gelatina e se você quiser fazer uma jogatina... Uma jogatina comigo de basquete. Tá. Tá, deixa eu... Dá a bola de basquete. Olha. Ô, Vidote, você viu que aqui fora tem uma sacadona gigantesca? Olha só que linda. Sacadona pra quê? Ó, você pode pular nas outras árvores. Já sei o que eu vou fazer, Gamatina. Eu vou fazer uma casa na árvore pra mim aqui, ó. Que tome! A gente vai ficar um do lado do outro. É verdade. A gente vai ficar um do lado do outro se eu fizer uma casa na árvore daqui. Imagina que da hora. Nossa, vai ser muito legal, porque a gente pode conversar por telefone sem fio. É verdade. Não, Gamatina! Tá chovendo, tá chovendo! Corre, corre, corre! Eu caí pra fora! Meu Deus do céu, corre, corre! Gamatina, eu posso ir aí? Pode vir, vem aqui, se proteger. Ah, pelo amor de Deus, eu tô indo. Ah, eu tô ficando ensopado. Tô parecendo o meu pai quando anda de moto. Ai, vambora, vai, corre, bicho doido. Ai, 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 vai, 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 vai. Pronto, agora sim, hein. Opa! Gamatina, essa é sua casa na árvore. Que frio! Essa é sua casa na árvore, salvou a nossa vida. Ai, 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 tá muito frio esses ventos gelados. Aqui não tem goteira, não? Não. Então, ah, eu acho que tem, Gamatina. Eu acho que essa tá com goteira. Tem goteira aqui! Ih, o que que a gente faz? Se nessa casa tem goteira, pinga em mim, pinga em mim. Olha, coloquei uma folhinha aqui, vamos ver se vai parar. Eu acho que você teria que pôr em cima. Você tem mais folha aí? Não. Ah, não? Acabou. Tá, mas beleza. Isso aqui fora tem bastante goteira. O que eu percebi é que não pode ter somente uma folha, porque faz infiltração, entendeu? É, olha aqui, ó. Tem goteirinha. Ai, caiu água em mim, hein? E aí, você vai ficar gripado igual eu. Ah, você tá gripado? Eu tô, porque eu fico aqui na casa da árvore e quando chove eu fico toda molhada. Tá certo. Olha só, Gamatina, o que eu trouxe. O violão pra gente fazer muitas cantorias na noite. Isso, olê, bebê, menê, um, dois, três e se liga. Gamatina é mais bonita que gelatina, gelatina é mais bonita que jogatina. E isso são o bonde das tina. Ai, meu Deus do céu, você é um pêssemo cantor. Mas compositor, eu sou bom. Pode falar que a letra ficou legal. Não, você é pêssemo também. Não, eu tô muito bom. Então, eu passo o violão pra você. Vamos ver, então, se você sabe fazer uma música boa. Ai, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu não sei tocar. Vai. O Vildotinho, ele é lindinho, mas ele é muito atrapalhadinho. Ele é muito fofinho. Ah, essa música eu sei qual é. Qual? Música do Elogio. Pode ser, ué. Mas, Gamatina, eu acho que eu preciso ir embora. Já tá muito tarde. Não, fica aqui. Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Ai, caiu um raio pra lá. Não, a pessoa tem medo. Aqui não cai raios. Tá, eu espero que não caia raio mesmo. Mas, olha, eu preciso ir embora. E, pelo jeito, aqui não tem lugar pra duas pessoas dormirem. Só tem um sofá. Olha, Vildotinho, a gente pode dormir sentado assim, ó. Assim? É. Mas você tá me convidando pra dormir na sua casa na árvore? É, você dorme aqui sentado. A gente vai ficar muito juntos. Se um peidar, o outro vai morrer de sufocado. Ah, mas as folhas, elas são abertas. Aí o fedor não fica aqui dentro. Por que você peida muito? Eu peido. Ah, eu não peido muito, não. Ai, credo. Eu acho que eu não quero dormir aqui do seu lado, não. Ah, dorme aqui sim. O que que tem? Todo mundo peida. Ah, quem peida? Todo mundo, ué. Todo mundo quem? Ué, vou eu, você, os nossos inscritos. Ah, pessoal de casa, vocês soltam pum? Certo. Claro que eles soltam, né, Vildo? Sério que eles soltam pum? Não sabia, não. Tá, Gamatinha, eu já volto, tá bom? Não, você fica aqui, né, Vildo? Não, é rapidinho. Eu só vou falar com meus inscritos. Ah, então tá bom, vai lá. Tá, entra para a sua casa aí. Mas por aí você não consegue ir embora. Ah, eu não vou embora, não. Olha, pessoal de casa, eu peço muito a ajuda de vocês pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificação, mandar o canal pra todos seus amigos. Também não se esqueçam de se inscrever no canal da Gamatinha Taira dançando o vídeo, dá uma força lá pra ela que ela tá postando bastante vídeos legais, certo? Agora eu vou entrar na casa da árvore e vou dormir do lado aí, mas tomara sentado no sofá, tomara que ela não solta muito o ponto, tá, pessoal? Então é isso, até o próximo vídeo, falou e tchau! 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 Tchau!